Olá, tudo bom, você? Meu nome é Fernando, bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a senha de um usuário do WordPress na hospedagem da origem web. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra alterar a senha de um usuário do WordPress, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o phpMyAdmin da nossa hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. E já dentro do phpMyAdmin, o que a gente vai fazer é acessar o banco de dados do nosso WordPress. Então, aqui na esquerda ele vai mostrar todos os bancos de dados e basta você acessar o banco de dados do WordPress. Então, aqui normalmente só tem um banco de dados, que é o do WordPress, no meu caso é o usuário underline wp. Então, eu vou acessar esse banco de dados e aqui ele vai mostrar todas as tabelas do WordPress. Com isso já acesso em todas as tabelas, nós vamos procurar a tabela com o nome wp-underline-users. Então, é wp-underline-usuários. Então, a gente simplesmente vai clicar em cima dela. E agora ele vai abrir a tabela mostrando todos os usuários criados no WordPress. Eu tenho apenas um, que é o usuário Fernando. Então, é desse que eu vou estar alterando a senha. Para alterar a senha é bem simples, basta você vir aqui onde está o ícone de lápis e clicar na opção editar. Com isso vai abrir várias informações e nós vamos na informação no campo onde está user underline pass. E aqui vai mostrar um monte de letras, símbolo aleatório, que é a senha criptografada. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente apagar tudo isso e editar o nome da senha que a gente deseja. E eu vou estar colocando a senha como, por exemplo, adm2019, arroba, duas letras. Então, adm2019, arroba. E eu posso fazer isso, a senha agora já foi colocada, porém a gente vai ter que criptografar ela. Porque se botar a senha apenas como assim, ele não vai acessar porque a senha não está criptografada. Então, para a gente criptografar, vai vir na coluna onde está a função, clicar aqui na barrinha branca e escolher a opção onde está escrito MD5, que é a opção de criptografia, que vai criptografar a senha que a gente colocou. Por fim, basta clicar em executar. Após fazer isso, tem a opção de user pass e ele também vai alterar a sua senha para um monte desse número louco que quer dizer que está criptografado. Então, agora a sua senha já foi alterada para a que você colocou e você pode acessar ele. Então, aqui eu já deixei o meu painel do WordPress. Eu vou colocar o meu usuário, que é o Fernando. E eu vou editar a senha que você tem. Então, ADM2019 arroba, ADM2019 arroba. Do seu lado, você vai colocar a senha que você informou na hora de trocar a senha. Então, após fazer isso, basta clicar em acessar. E prontinho, agora o WordPress já acessou com a senha que eu troquei pelo meu PHP MyAdmin. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.